E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se não for pedir muito e não sendo chato que toda vez eu presto isso nos meus vídeos Me desculpa mesmo, é que isso ajuda bastante o canal Se você puder vir aqui na loja de item e apoiar o criador e se você ver minha tech, o Coyote Spirit Você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então hoje eu publiquei mais cedo de um desafio e eu errei, então eu tô trazendo de novo esse desafio Ele vai sair amanhã, tá? Me desculpa mesmo se eu publiquei hoje mais cedo Só que eu vou trazê-lo porque eu acho um lugar melhor pra fazer ele E a recompensa dele vai ser aqui, cadê? Vamos entrar aqui no desafio aqui invernal Vai ser esse spray aqui, ó, do Renegado Polar O desafio é o seguinte, você vasculha caixa de gelo Então eu vou mostrar um lugar que tem bastante caixa de gelo Você vai precisar vasculhar só duas caixas que já vai dar pra fazer esse desafio Moçada, se puder se inscreva no canal, dá essa força pra gente Então estamos caindo aqui na dondoca desleixada Vou mostrar pra vocês um lugar aqui que é a fábrica dessas caixas de gelo Pelo menos é o que eu achei É aqui, ó, bem nesse galpão aqui, ó, onde eu vou cair pra vocês Aqui vai ter bastante que você vai poder fazer esse desafio bem rápido É só você vasculhar duas caixas de gelo Ó, já estamos caindo aqui Pode ver que tem um, tipo um... Mostrando aqui, ó O nome da fábrica, o icing Então vamos subindo aqui, já vamos entrando aqui na fábrica Vou mostrar pra vocês onde que vocês vão achar essas caixas de gelo Aqui tem uns cubos de gelo Aqui, ó, pode ver que já tem uma caixa de gelo aqui, ó Bem aqui perto da escada, você só vasculhar que nem fosse com baú, beleza? Aqui já tem outra Então aqui você vai achar umas duas, três caixas de gelo Você vai já dar conta de fazer esse desafio Que só precisa de duas caixas de gelo, beleza? Ó, tem mais outra desse lado aqui Mas aqui é uma dica que eu vim trazer pra vocês Pra vocês fazerem esse desafio bem rápido É só vocês caírem aqui na dondoca desleixada E... opa E vim aqui nessa fábrica aqui que eu mostrei pra vocês E tomara que tenha ajudado vocês aí Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal Dá aquela força pra gente Um forte abraço e fico com Deus